Qual é a composição que seja sua e como é tocar com o arpista? Para nós é um privilégio muito grande, porque realmente é um instrumento que fala muito a alma e é um prazer tê-lo conosco, para nós é um prazer, é um orgulho muito grande. Eu não tenho composição não, mas a gente faz obras bastante dos nossos compositores e a gente valoriza os nossos compositores. O nosso público do Te Vejo Aqui, gostaria de saber o seu nome. José Machado Neto. O nome do canal? Madrigal Cruz Lopes. São do Rio de Janeiro, vocês? São do Rio de Janeiro, um grupo independente. Te vejo aqui, agradeço e parabeniza. Muito obrigado.